Música Teu olhar Desenha o meu olhar E me fazer enxergar Quem realmente eu sou Tuas mãos mudam o meu viver Eu sou o barco Tu és voleiro Decidi não me esconder de Ti Vim expor tudo que há em mim Eu estou aqui Vem tocar em mim Muda o meu viver Cumpre o Teu querer Eu estou aqui Vem tocar em mim Muda o meu viver Cumpre o Teu querer Decidi não me esconder de Ti Vem expor Vem expor tudo que há em mim Eu estou aqui, vem tocar em mim Manda o meu viver, cumpre o teu querer Eu estou aqui, vem tocar em mim Manda o meu viver, cumpre o teu querer Há esperança pra aquele que crer Há esperança pra quem se humilhar Essa é a hora que Deus vai fazer Tudo novo, tudo novo Há esperança pra aquele que crer Há esperança pra quem se humilhar Essa é a hora que Deus vai fazer Tudo novo, tudo novo Se fará Tudo novo, tudo novo Se fará Tudo novo, tudo novo Jesus fará Tudo novo, tudo novo 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 Tudo novo